Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2024 aqui no canal, sejam bem-vindos a mais um Modo Carreira aqui na Kicksalber, tem um recado super importante pra você que acompanha o Modo Carreira, galera nós estamos passando por um momento muito crítico com as mudanças de algoritmos aqui no YouTube, eu tenho que me adaptar de qualquer forma e vocês podem fazer algumas atitudes que fortalecem e ajudam ainda mais o canal primeiro que eu vou tentar ser sempre o mais rápido e sucinto, a gente vai perder menos tempo e vou tentar resumir cada vez mais pra nós termos um vídeo com tempo mais curto e vocês ficarem mais tempo, menos blá 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 tirando esse começo e uma das coisas que vocês podem fazer é verificar se o sininho tá lá ligado, se você tá inscrito no canal se você tá deixando o like, se você tá comentando, você tem que interagir com o vídeo pra dar uma força pra que isso aconteça, então preciso da ajuda de vocês por aí e eu vou fazendo o meu melhor por aqui tentando fazer um vídeo muito resumido e direto ao assunto, eu vou fazer uma mudança muito drástica aqui no canal positiva, eu acho que vocês vão curtir pra caramba, tá bom? então galera, sem muito papo, já vamos continuar aqui no que nós estamos fazendo o carro é horrível, tá? o carro continua ruim nós tivemos o GP do Brasil complicadíssimo eu não vejo a hora de ir embora Ferrari já tá entrando em contato com a gente já fizemos aqui os nossos objetivos nas especialidades nós estamos no nível 85 quer dizer, nosso trabalho tá sendo feito o problema realmente é a equipe que não ajuda duas peças que eu comprei vieram com defeito então a gente nem tem mais grana pra colocar principalmente que ela só vai ficar pronta ali antes da Abu Dhabi pra uma corrida só essa aqui eu até que cheguei a colocar essa aqui veio errada veio com problema e eu cheguei a arrumar aqui como eu falei pra vocês, eu completei tudo se eles colocarem aqui, o problema é deles e eu já tô ajudando botas aqui eu coloquei já em duas peças mas nós temos ainda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças quer dizer, é impossível a gente deixar isso aqui pronto tá, então eles vão ter um certo problema mas cara, fiz a minha parte, né eu saio de alma lavada aqui da Sauber porque eu fiz o que dava e sofri muito não indico essa equipe nem desejo ela pra ninguém, beleza? vamos lá galera, vamos pra corrida pra quem quiser anotar esse é o setup que eu vou usar na qualificação foi bem no treino livre relativamente, né, equilibrado com o V durante a qualificação e principalmente durante a corrida com a corrida com a corrida eu spino a carrego ali acho que eu gastei muita energia galera, tentei fazer uma volta um pouco mais rápida aqui no Q2, mas estou achando que a gente não passa, ó, energia foi o que falta nem vou usar energia aqui, para a gente ter até o final, está acabando agora ah, está louco, ah, caraca, que pena, mas ainda deu um P13, ainda está bom, nós tínhamos feito galera, ah, nem anotei, nós tínhamos feito no Q1, 32,1, tá, e agora 32,0, uma economia de energia, olha, 31,8 era um limite para a gente, tá, mas uma volta perfeita, 31,7, a gente até passava para o Q3, o Bottas ficou em 16º, entendeu, não entrou no Q2, vamos lá galera, vamos para a corrida, vamos ver a vergonha que a gente passou, um 39, galera, Verstappen vai levar o título, né, cara, está louco, a gente tomou, deu, quanto na gente aí galera, a gente fez, que deu, mas deu um segundo, né, além que nessa pista, dá para a gente tirar bastante coisa, porque, vamos ver, é 1.1, ó, tem muito vácuo, né, eles brigam muito, então dá para a gente tirar bastante coisa ainda, o que é o Stroll, é o Alonso, porra Alonso, pareceu no Stroll, cara, acelera mano, não vai acelerar, eu vou, e Russell fica ligado aí, Russell, avisei, eu conheço, já conheço a peça, se eu não passar agora, vai arranjar treta comigo até o final da corrida, vamos torcer que a nossa energia dura e dessa forma, né, volta rápida, estamos pontuando, aleluia, sei que a gente já sofreu que nem o Brasil, não dava para ir ali, né, pessoal, senão a gente espremeu o gasolina na parede, vamos ver se o final de velocidade da Mercedes é a mesma ainda, cara, eu não sei, mas a gente está com canhão, ó, ó, tamo bem, deixei espaço, tá filhão, não vem chorar não, vamos lá, 08, vamos lá, carrinho, a gente precisa abrir asas, ele se atrapalha um monte, lembrem disso, galera, é uma pista muito boa para trazer bom resultado, tá, e nosso carro, apesar da Qualy, nosso carro só tem reta, nosso carro é um carro burro, é um canhão burro, sabe, essa é a mesma do local, tem um dos melhores motores, não sei se não é o melhor, caraca, quase que a gente bate, ó, tem alguém ali segurando geral, ó, mas tem um carrinho que sumiu lá, será que é uma estátua? Será? Claro que era, só que eles estão freando muito, mano, eu sei que a saída deles é melhor, mas eles estão freando demais, eles estão se atrapalhando muito, a gente tem que passar logo, e daqui a pouco o pneu deles já, já foi, esse deles já está andando a mesma coisa, olha que coisa linda de motor, meu Deus, vai explodir, velho, caraca, linda, lambei um aparelho, mas foi lindo, tive que deixar espaço para ele e retomar, né, usei o limite da pista, qualquer coisa eu paro uma volta depois, que Bottas está lá atrás, se a gente estiver no ritmo bom aqui, cara, seguindo a galera de amarelo, vambora, agora se eles colocarem vermelho no final, que é o que eles devem fazer, aí a gente vai se sentar bonito, mas aí pode ser um bom motivo da gente parar antes, porque a gente já volta, eles vão estar de vermelho, a gente vai estar de amarelo quente, tá, aí com DRS, pode ser que a gente aguente eles, essa corrida é muito rápida, é gostosa e rápida, tipo Monza e Spa, sabe, passa voando, cara, um dos vídeos mais curtos que tem, e finalmente eu voltei a sentir o carro na mão, galera, finalmente eu voltei a sentir o carro na mão, ó, 80% o tempo todo, ó, de novo 80% de energia, energia tá recopinando com as minhas treinagens bruscas, né, chegou a trocar de lado, filha da mão, vamos chamar a gente para o box agora, hein, a gente está com muito pneu ainda, hein, Galera, eu não mexi no carro, tá, eu não lembro, para mim eu não errei tanto na qualificação, para dar uma diferença tão grande, eu acho que nosso carro está muito gostoso na corrida, e não é novidade, né, um setup meu ser para corrida, né, eu não fazer um setup rápido, né, eu faço um setup sempre econômico, e de fácil pilotagem, não deixo o carrinho na mão na corrida, né, eu já penso nos desgastes que vão acontecer, a temperatura e etc, mas, cara, a gente vai passar essa galera, vou ligar, quando a gente já passa aqui, já vai, cola na, cola na Ferrari lá, qualquer lugar que você quiser, filho, acabou para você, aqui é foguete, Boa manobra, ótimo trabalho, Estou aqui, pode ser uma boa mesmo, Ferrari, quero você na frente, E daí eu vou acabar o meu, a minha... Vai acabar a minha energia, meu DRS, e aí eu já vou para o box, pode ir, pode ir, mentira, Vale a pena, vale a pena, vale a pena, posso ter perdido aqui uns 3 décimos, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, recupero, Sempre uma roda dentro, galera, uma roda fora, tá, estilo Pia, tá, galera, A galera aí, tem pelos pubianos, mas o rapabinho não coloca no máximo, Ele está passando o zebra, Bora lá, Resumindo, galera, o que eu quero dizer é, senta aí e curte, galera, E é para isso que eu estou aqui, para divertir a vida de vocês, tá, Então vamos lá, E vamos para o box, já guardei a energia, Não lembro dessa entrada de box, juro que eu não lembro, Dá para entrar toda? Vou diminuir um pouco, Ah, bom, ainda bem, né, Para mim ele fazia uma curvinha ainda, né, Deixa eu apertar de novo, que o último disse que eu atrasei, Ó, certinho, E escreve aleluia aí, galera, Acertaram a parada, galera, Vai dar boa, Galera, vai dar boa, Preciso rápido de um BRS, Ok, colega, A gente tem uma grande reserva de NRS, Vamos tentar usar mais a bateria, Vou tentar, Jeff, Reduzir até 28%, mano, Ele é louco, velho, tá, vamos lá, Que horrível, velho, Cara, Que burro, cara, Mano, isso aí é golpe, cara, Isso aí é golpe, mano, Nossa, que rancor ali, É golpe do jogo, Tipo assim, cara, O rapaz está muito bem, Vamos fazer ele gastar toda, Todo o ERS e se enterrar, Foi grito zero, mano, Vamos ver, O pessoal está aqui no box, Vamos ver onde eles vão sair, Não foi uma boa volta com o pneu frio, Olha aí, ó, viu, É o Verstappen, É o primeiro, Não pode ser, Droga, Aquela, O Williams vai dar, Vai dar asa para ele, Olha aí, O jogo vai fazer, Eu não consegui abrir, Por 0,30, Que jogo safado, Sem vergonha, Cara, Estão roubando na descarada, Eu não vou abrir asa, Galera, Quem rouba perde, Vamos lá, Não abrir asa, Galera, Não abrir asa, Por 0,30, Não sei de onde que ele tirou, E não passou, E vou guardar a energia, Pensar na corrida, Está na metade da corrida, Ainda a gente está, Atrás a princípio, Que era para ser o primeiro, Não é? A Vestapen, Porra, Ele te dá um passadão, Belly, Não, Não vou ligar, Calma, 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 A gente está, Perdendo o tempo, A gente está, Perdendo o tempo, Eu acho que os caras lá que estão com a pista livre estão virando um volto. Olha isso, galera. E aí, mandou o rádio. Segura o rapabin. O rapabin esse aí. Segura ele aí. Tô ligado, tô ligado. E aí, se eu fico, seguro um monte. Fiz a besteira agora, acho que não abro asa. Porque eu passei depois do setor. Passei antes do setor, quer dizer. Olha. Mas olha a minha final de velocidade. É isso que eu tô falando, olha. Caraca. Meu carro vai pra inspeção, com certeza. Agora é a hora, hein. Galera, todo mundo já parou. Eu tô em segundo. Vocês já devem ter visto isso. Eu não tinha visto ainda. Não sei o que aconteceu, cara. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 0.7 segundos. Aconteceu alguma coisa nos boxes, eu acho. Cara, eles ficaram muito pra trás, galera. Deu algum bug nos boxes. Depois vocês escrevem aí o que aconteceu. Pegamos, galera. Tô olhando forte nele agora. Eu tô dando uma segurada na energia, né? Pra gente poder passar ali na volta final, ali. Quem sabe agora. E a gente poder ter a volta rápida até o final, tá? Vamos ver se eu consigo. Nossa, a volta rápida tá muito forte. Olha isso. E eu acho que ele já gastou o que tinha que gastar. Eles optaram por sair de pneu duro, né, galera? E a gente não foi no Q3? Com certeza sobrou o pneuzinho pra nós. Pratégia diferente. Fica tranquilo aí, Vestap. O que é tanto aguardado? Não se perde. Não se perde uma oportunidade como essa que a gente tá tendo aqui, tá? Olha a distância do pessoal de trás. Que ficam lá naquele bolo se quebrando na pancada lá, sabe? Saímos mal. Saímos mal. Saímos mal. Saímos mal. Não é hora de passar ainda. Não é hora de passar ainda. Deixa carregar. Vamos passar na próxima. Senão a gente vai perder tempo e... Deixa pra próxima. Tem que ser agora, hein? E a gente tenta se defender na última. Com toda a energia que a gente tem. Não foi bem o que precisávamos, infelizmente. Mas escuta, não se preocupa. Rola pra frente. É hora de se concentrar no resto da corrida. Cara, depois das tuas opções merda, entendeu? Tu acha que eu vou te escutar, Jack? Pra ganhar um pouquinho. Eu quero a vitória de qualquer jeito. Eu não quero ganhar um bonificaçãozinho de nada, mano. Eu quero a vitória de qualquer jeito. Ah, agora vai ter que dar. Filha da mãe, velho! Testapé freou antes, cara! Só que agora tá ficando arriscado já. Não, eu vou passar, galera. Ok. Você está alcançando o carro à frente. Mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. Porque senão a gente... Tá bom. Gastei pra dar um impulsozinho. Senão a gente deixa pra última volta e não dá certo. E volta rápido. Ver né? Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Essa é a sua última volta, última volta da corrida Perigoso, hein? Mas a gente tem energia Perigoso, galera Deu, deu Nossa, deu, mano Hoje vai ter a Wii em Las Vegas, galera Caramba, mano Que coisa linda Que corrida, cara Garril na boca Nem parece a nossa clube, velho A nossa velha salve Ele andou muito bem, cara Muito bem Eu pensei na qualificação Vendo a qualificação, a gente ia passar? Ia? Eles brigam muito, mas a gente não ia tão bem como a gente foi, sabe? Achei que iríamos bem assim Que loucura A Ferrari agora tá de braço aberto, mano Esperando o rapazinho Que beleza Coisa linda Boa, vamos pro pódio Boa, vamos pro pódio Parece que estão vindo para o pódio E que grande resultado A torcida está adorando ver isso É ótimo ver a Sauber no topo do pódio hoje Isso aí Boa, boa, boa Brasil Vamos pra festa Imagina a festa, cara De uma vitória em Las Vegas O cara já tá lá Com a família Ganhou a corrida Meu Deus do céu Isso é uma das coisas mais legais do mundo Uma noite pós-vitória em Las Vegas Caraca Quem sabe numa outra vida, né? E volta Cara, e volta rápida Fiquem ligados A gente deitou, cara Eu tô sem palavras Olha a classificação E falando nisso O Brochas marcou alguma coisa? Porra, Brochas 34-2 O dele Caraca A gente também ficou o tempo todo, né? Isso aí é volta com DRS, né? Vamos lá, galera Vamos ver aqui a classificação Quarto lugar Então imagina Entre o Sainz e o Leclerc Quem vocês acham que vai sair da Ferrari? Eu com carro pior Consigo andar melhor que o Carlos Sainz Eu acredito que seja o Sainz E aqui nós estamos com 213 Conseguimos aí Ficar um pouquinho à frente da Aston Graças à vitória O Red Bull já é campeão E o Max também Os dois já são Eu tinha esquecido Os dois já são Impossível Chegarem nele Então Max carregou aí E o vice-campeonato também Digamos assim 25-30 Cara Talvez ainda tenha uma briga entre eles aqui Mas eu acho difícil E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado A Rafa Bíblia ficando por aqui Até a próxima Valeu Fique com Deus Tamo junto Fui Fique com Deus